Nenhum pedreiro do mundo sabe aqui a maneira correta de se instalar aqui uma caixinha 4x2 ou 4x4. Ou ele instala torto, ou ele instala a caixinha lá para o fundo e fica torta e passa aqui ó, amassa ainda tudo torto. Hoje eu vou passar para vocês a ferramenta aí que a NASA criou para você estar instalando aqui uma caixinha aqui 4x2 da maneira correta. Você nunca mais vai instalar aqui uma caixinha aqui desse jeito no seu cliente. A partir de hoje as caixinhas aí do Brasil inteiro, de todas as casas, vai ficar aqui alinhadinha com a ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Pedreiro profissional, vamos ficar louco aqui com essa dica. Vem comigo! Para a gente estar fazendo aqui a ferramenta aí do futuro, que você vai conseguir aí instalar uma caixinha 4x2 ou 4x4 da maneira correta, a gente vai estar utilizando aqui um tubo de PVC de 20 milímetros. Você pode usar também o de 25, qual que você tiver aí na sua casa ou na sua obra. Com esse tubo aqui pessoal, a gente vai fazer aqui a melhor ferramenta que existe para assentar a caixinha aqui 4x2 ou 4x4. Pessoal, o nosso tubo aqui de 20 milímetros tem exatamente aqui ó, 21 centímetros. Esse é o tamanho aqui exato que você vai precisar. Vou fazer aqui a marcação, isso aqui para vocês verem, para a gente estar recortando e vocês vão ver que a ferramenta está pronta. Vamos para o vídeo! Pessoal, essa aqui vai ser a marcação que a gente vai utilizar. Veja que aqui pessoal, daqui até aqui tem 7 centímetros, daqui até aqui 7,5 e daqui até o final 7 centímetros. Pessoal, essa aqui vai ser a marcação. A gente vai retirar essa parte aqui ó, de 7 centímetros, essa daqui que está toda aqui ó, preenchida. Então a gente vai vir aqui com a mini, a gente vai vir aqui com a mini retífica. A gente vai retirar aqui toda essa parte e só vai deixar essa parte aqui pessoal ó, de 1 centímetro. Aqui do outro lado é a mesma coisa pessoal, a gente vai tirar toda essa parte aqui ó, de 7 centímetros, que está arriscadinha. E vai deixar aqui somente essa parte aqui com 4 centímetros. Então a gente vai retirar toda essa partezinha aqui e daqui também. E aqui pessoal, a gente vai fazer um corte aqui com a mini retífica, bem aqui ó. A gente vai retirar aqui essa partezinha que está enquadrado dos dois lados, certo? Vou retirar aqui e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar essa ferramenta aí do futuro. Pessoal, a nossa ferramenta aqui já está pronta. Olha aqui para vocês verem como ficou. Você tem que fazer aí conforme as medidas que a gente passou no vídeo, senão não vai dar certo. Ficou aqui dessa maneira ó, o acabamento aqui perfeito dos dois lados. Como que você vai fazer agora pessoal para estar instalando aqui essa ferramenta na caixinha? Essa parte com essa curva aqui, a gente vai encaixar aqui dessa maneira ó, encaixou. E aqui em cima pessoal, vai ficar aqui desse jeito ó, para vocês verem como ficou aqui ó, a nossa caixinha. Pessoal, para você instalar a parede, vai ficar assim ó, desse jeito aqui pessoal. Olha para vocês verem como ficou certinho aqui no prumo a nossa caixinha aqui na parede. Então vocês podem estar usando aqui pessoal, essa ferramenta aqui do futuro, para você estar instalando aí caixinha 4x2 ou 4x4. Essa daqui é a melhor ferramenta que existe para você estar fazendo aqui esse tipo de serviço. Instalação de caixinha torta nunca mais. Agora é só você fazer essa ferramenta que o seu serviço vai ficar aí 100% e o seu cliente aí vai agradecer. Você mesmo pode estar instalando aí na sua casa. Um grande abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.